Sexta-feira. Sexta-feira, não. É terça-feira. Ah, minha cascavela. Não dá mais no meu cabelo. Vocês vão achar o laque do... Não, não. Fica quieto. Você não falou nada hoje, você tem que falar mais que a boca. Hoje eu disse, eu estava roca ontem, a fônica. Tô calminho. Vamos lá, Fabiola Raipert. Pode pegar na minha cara, Fabiola. Isso tá pior do que nunca, não dormiu essa noite. Ela tá virada no girai. Você vai ver daqui a pouco. Fabiola Raipert vai contar pra gente quem é o garotinho da foto. Olha que fofinho que ele é, tiozinho, olha lá. É o Johnny. Tem um gordeza pro chechinho, ó. É, olha aí, ó. Atenção, atenção, minha gente. Famoso, aparecem com a bermuda rasgada. É moda ou a coisa tá feia? A coisa tá feia. Ah, ele é um prego, né? Ele sentou no prego. Tá meio sujinha também, né? Nossa, ele não lavou, né? Eita. Ô, Fabiola, quem é a famosa que acabou de ter um bebê, mas passou o primeiro dia das mães longe do marido, que também é famoso. É, mas eu sempre falei que esse marido dela, ele gostava de sair. Parece o marido da outra lá do Rio. Eu sempre falei. Tá com soninho, tá? Tá com soninho? Tô com sono. Olha. Que chapéu de velha esse, ô Fabiola? Ai! A Judite que me deu. Eita, onde você foi ontem? Eu fui numa festa lá no Rio, lembra que eu falei? Você pegou o avião só pra ir numa festa? É, eu... É chique, hein? Chique, hein? E eu vou contar. Para, eu comprei a passagem, monta em vão na promoção. Você tá batendo a mão no microfone. Ah, vá. Isso. Deixa eu passar. Uou! Opa! Ai, Lobi! Eu chupo a mão dela. Agressividade. Isso, me defende, Judite. Não. Vamos lá! Pica ele. Fabiola, primeira de hoje. Viviane Araújo. Aceitou fazer um papel novo numa novela. Que papel que ela vai fazer? Ah, ela mesma sempre, como sempre. Da outra vez ela ia ser ela mesma. Aí ela foi desbancada por outra. Eu já vou explicar. Ela foi chamada agora pra uma outra novela. Vai ser a segunda novela dela. Pra ser o quê? Uma ex-pacista. Ah, então ela é chão. É, porque ela sempre o pessoal chama a Viviane pra fazer coisas relacionadas ao carnaval. Que era uma coisa que ela sabe fazer da vida, né? É isso. É isso. É. Ai, minha bebida. Nesse ano vai sair. Dá uma sambadinha pra gente ver, Fabiola. Não, não. Samba, lemboleta. Samba, lemboleta. Samba, lemboleta. Samba, lemboleta. Samba, lemboleta. Samba, lemboleta. Eu não sei sambar. Nada? Nada. Não, você quer sair na escola? Não, não. Eu não samba, lemboleta. Eu não samba. Então, ó, a Viviane Araújo, ela foi chamada, né, de novo pra ser uma ex-pacista. Primeira vez ela foi chamada, aí ela foi desbancada pela Cris Viana e acabou virando uma manicure na novela. Agora ela foi chamada de novo pra ser uma ex-pacista. O pessoal pensa que, quer dizer, não é o pessoal pensa, o pessoal sabe que é só a única coisa que ela sabe fazer da vida é isso, né? Vamos lá, essa é a Hora da Venenosa, que tá começando, minha gente, esse é o Balanço Geral, ó. E a Graciane Barbosa também foi chamada pra um novo trabalho. O que que vai fazer a Graciane Barbosa? É, a Viviane aí do Belo, a Graciane atual, né? Hã. O que que é essa multa? É uma coisa relacionada a Rambo, a... É, 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 Silvestre Stallone, né? É, é. A Graciane, ela foi chamada pra posar nua, pra ser a nova capa da Playboy. É mesmo? Porque quase ninguém tá aceitando, né? Tá difícil conseguir capa, agora ela... É sério? É, eles não têm muito o que tá aceitando. Porque eles não tão pagando mais? Ah, é, não tão pagando mais, né? Epa! Só se vender a revista aí ganha uma parte, né? Eu acho que ela tem muito pra mostrar. Caçarola! É, então, ó, e aí, o ensaio vai ser uma coisa mais rústica, assim, o cara tá querendo fazer... Ela tá bonita nessa foto, né? Ela tá gripada aí. Por quê? Tá com o peito cheio? Você tá fumando, Lombardi? Lombi, o Belo, né? O Belo bravo, Lombi. Olha! Às vezes é que ela é mais forte que o Belo. E assim, ela quer fazer a foto, sabe aonde? No Pantanal. Eu acho bonito, sabia? Pegando jacaré? O quê? Ela quer fazer a foto no Pantanal, então. Ela, ó, eu tava pensando assim, eu vou dar umas ideias pra ela, pra ela fazer no Pantanal. Abraçando o quê? Ó, em cima do jacaré, segurando um daqueles pássaros de bico comprido. Qual o nome? Tucano! Tucano! Não é só tucano, tem outros. Tuiu-yu. Jacaré é duas. Caçarola! É, o jacaré é duas. Não, ela pode cortar lenha, né? Que ela tem... É, isso é legal. Ela é forte pra cortar lenha, né? Subindo na árvore. Vamos lá, a Graciane Barbosa pode posar nua. Vamos ver. Fabiola, o namoro de Sabrina Sato e Duda Nagli tá cada vez mais sério. Qual foi o passo importante que o casal deu agora? Então, as sogras se conheceram. Ah, é? É, a dona Kika e a Leda Nagli. Olha lá! Ah, que simpática! A senhora Sato e a senhora Nagli. É. Elas são o seu número? Não, tô fora. Não. Olha que foto de família aí, que foto bonita. Duda Nagli. Tá aí, ó. Ela apresentou a mãe legionária. E a Sabrina tem um sapatinho baixo, você viu? Pra não ficar mais alta que o namorado. A dona Kika tá sempre rindo, né? Tá, ela é simpática, ela tá sempre rindo. Olha aí, ó. Pra quem fala que a Fabiola não fala do pessoal da Record, ela fala também do pessoal da Record, viu? Vamos lá, Fabiola Hypert. José Loreto foi flagrado... É verdade. José Loreto... Para de imitar, Sabrina. José Loreto foi flagrado em pleno domingo, sem a Débora Nascimento, namorada dele, e num lugar muito suspeito. Agora o bicho vai ver! Pera, que lugar é esse, ô Fabiola, que ele não podia levar a própria namorada? É, a Débora Nascimento é número do lombe. É uma sauna? Não, não. Sauna, não. Não? Não. Pera aí, vai num domingo, à tarde, não pode levar a namorada? Futebol. Eu ia falar futebol, mas futebol pode levar a namorada? Futebol, não. Pôquer? Foi jogar pôquer com os amigos? Não, não, não. Onde ele foi? Ele tava provando o terno, experimentando o terno. Ah, é? Ele não pode levar a namorada? É porque estão falando que vão se casar, né? Curiosos! Eles já tiveram um casamento aí em Dubai. Ah, eles casaram em Dubai? É, agora querem fazer outro no Brasil. Ah, tá certo ele, viu? Por quê? Ele é esse número? Imagina, vai deixar esse mulherão embora? De jeito nenhum. Você casaria com ela, Lombe? Tá, não, não. Ela é muito nova pra mim, mas ó, ela é uma mulher nova. É um número, né, Lombe? Numeraço, né? Ele ganhou na loteria, viu? É. Ele tem talento, pode ter talento, como artista, como ator, como... Ele jogou, ele ganhou na que, na mega-sena? Com ela, jogou na mega-sena, né? Tem muita mulher pro caminhão, né? Ah, é? Você acha ele meio... Bora, Lombe. Não, não, não. O que é isso? Beleza não é tudo nessa vida. É. Você acha ele meio frango? Não, também não. Quer dizer que ele foi experimentar a roupa do noivo, então. Ele pode pintar um casamento em breve. É, estão falando que pode ser a roupa do noivo. O terno pode ser a roupa do noivo. Ele ainda não falou nada sobre isso. Eu estava passando outro dia em frente a uma loja que tem um... Um... Alfaiate famoso. Aí, senta que lá vem história. E esse é o alfaiate famoso, eu estava passando em frente, abre a porta, quem sai? O Lombardi. O Lombardi é o Lombardi. Ai, o Lombi. Não acredito. Você vai casar? Não, sabe o que eu fiz? Entrei. Entrei e falei... Ronaldo Esper, me conta. O que o Lombardi veio fazer aqui? É, veio experimentar uns modelitos e tal. Nossa, o Lombi deve se casar, gente. Aí eu falei assim, empresta os modelitos? Empresto. Mostra lá. Eu não acredito. Nossa. Ai, Lombi, que extravagante. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que extravagante. Isso aqui, ó. Isso aqui é o modelito daquele cantor. Falcão. Nunca vai ser Deus. Não joga, que é seu. Nunca vai ser Deus. É dele, sim. Eu que tenho o bom gosto. E esse é pra sair à noite. Nossa. Que coisa tropical, né? Olha. Olha o macaquinho pra ir pra tudo bem. Olha. Que lindo, hein? Olha. Olha o dente aqui, né? Uma cobrinha? É, uma cobrinha. Olha essa aqui, ó. Isso é uma girafa. Que é essa girafa aqui? Ó, vem cá. Eu tenho muito bom gosto. Não. E essa aqui é o macaquinho? Não. Não. Isso aqui não. Vou jogar na cobrinha de quem pegou, viu? Ai, Lombi, que descivo. Tem muito bom gosto. Não, é dele, sim. Vamos lá. Outro dia encontrei o Ronaldo Esper aqui. Sabe o que ele falou? É. Que hoje ele não tá. Hoje ele não tá. Mas ele falou que o Gotino fica sexy de roupa escura. O Ronaldo Esper é um cara que conhece as pessoas quando elas se vestem bem. É claro. Ele sabe ver se a roupa tá boa ou não. Beijo pro Ronaldo. Beijo, Ronaldo. Ai, Pufzinho. Pufzinho o quê? A gente chama ele de Pufzinho? Ai, Gotino. Olha que notícia legal agora. A Rihanna. Para, o pessoal em casa tá dando risada. Ó, a Rihanna vai dar bolsas de estudo pra jovens brasileiros e jovens de outros países. Ela vai financiar a garotada? Ela vai. Ela vai. Olha só. O que ela tá separando é entre 18 mil e 180 mil jovens brasileiros de outros seis países também, porque ela quer bancar quatro anos numa faculdade lá dos Estados Unidos. E pra se inscrever, a pessoa não pode ter entrado em nenhuma outra faculdade antes. Agora, vem cá. Você tá lendo aqui. Deixa eu falar. Tem alguma coisa que eu não falei? Não, tá certo. Ó, deixa eu falar um negócio. Eu queria pedir um negócio pra Rihanna. Sério mesmo. Fala. Se ela não pode, não poderia bancar, ajudar pra dar uma bolsa de estudos pra Judite. Porque, ó, eu não vou pagar as faculdades da Judite. Você que é o pai dela, você vai pagar. Eu não vou pagar nada. Sabe quem vai pagar? Você tem mais dinheiro que eu, você vai pagar. Fez uma bela poupança. Vai pagar? Vai com o voo, vai com o voo. Vem cá, vem cá. Ô, Lombi, você pode ajudar a pegar a sua poupança, dar um pouquinho pra pagar o estudo da Judite? Como é que é tudo pro vizinho? Bolsa. Bolsa de estudo. A bolsa. A Fabiola com as bolsas diz tudo pra gente. Uma bolsa pra... Pô, gente, olha. Olha aí, pessoal de casa, dá uma olhada. Isso aqui é uma bolsa de frango, cara. Olha aí, ó. É uma galinha. É uma bolsa dela do estudo. Frangão, ó. Vai, frangão. Sai. Vai, Lombi. Ó, isso aqui é... Vamos lá. Tá ainda bagunça hoje aqui. Ô, Cláudia, põe em ordem aqui. Cláudia, são eles. Eu não sou. Tô quieta. Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano. Agora eu ligo, hein? Ele está comemorando o nascimento da primeira filha dele, Fabiola. A hora da meiguice agora. Vou contar. Nasceu a Iris, a primeira filha do Munhoz. Nasceu domingo agora, em pleno dia das mães. E é isso. Bonitinha, né? Bonitinha. A Iris. Olha lá. Tá tudo feliz, claro. É a primeira? Primeira filha, é. O Mariano tem filho? O Mariano é... O Mariano tá na pista. O Mariano tá na pista, né? Olha a mãozinha. Olha. Atenção. A dublê de bumbum da Maite Proença continua causando a mulher tá... Olha aí. Tem foto dela. Ela resolveu alfinetar a Maite. O que a dublê de bumbum disse? A dublê de bumbum, o Juliano Scalco, ela fez um post no Facebook pra se defender. Porque ela tá sendo super massacrada depois que a Maite Proença veio ao público dizer que ela usou aí essa história toda pra aparecer. Aí ela falou assim que ela assinou um contrato de participação como atriz na novela, né? Como o dublê da Maite. Mas falou que não tinha nenhuma cláusula de que ela não poderia falar que ela era dublê, não. Não teve proibição nenhuma. Só explicando, a Maite foi fazer uma cena e usou uma dublê. E essa dublê apareceu com o bumbum na cena. Só que a dublê foi lá e contou pra todo mundo que era o bumbum dela e não da Maite. É, porque o da Maite é meio murchinho. Aí pegaram da moça que tinha o bumbum mais bonito. Aí a... É verdade. Aí a Maite ficou brava, porque ela queria que as pessoas pensassem que aquele bumbum bonitão lá era dela. E aí, agora a moça disse o seguinte, né? Falou que tem um respeito e admiração pela Maite, mas que ficou chateada aí porque a Maite deu declarações que ferem a imagem pessoal, profissional dela. A moça realmente foi indiscreta de falar isso. Ela quis se promover aí em cima da história, né? Eu acho engraçado, né? Se promover por causa de um bumbum, né? Em vez de se promover por um outro talento. Bom, cada um tem o seu talento. Fala, Lombardo. Essa aqui é uma foto do bumbum da Judite, ó. Não, não. É o bumbum fogato. Olha, tem música. O Lombardo tem uma música pra Maite Proença. Cadê a música? Essa bunda não é sua, esse peito não é seu. Isso tudo foi feito com o dinheiro meu. Essa bunda não é sua, esse peito não é seu. Posso falar? Não pode? Posso ter uma opinião, Fabiola? Aham. Eu tô do lado da Maite Proença. A dublê, desculpa, não tinha que ter falado. Não tá assinado no papel, mas já tá implícito que... O bumbum, ela é dublê, ela foi lá. Você já imaginou se todo dublê fala, esse aí não é o Van Diesel, esse sou eu. Esse não é o Rodrigo Santoro, esse sou eu. Pera um pouco, desculpa, opinião, tá? Eu acho que a moça não tinha que ter divulgado nada. Não, não tinha que ter divulgado nada, mas o bumbum dela é melhor que o da Maite. Ah, pode ser, pode ser. É, sim. E a Maite ficou devendo, né? Porque ela falou que se o Botafogo fosse campeão no Rio de Janeiro, subisse pra divisão especial, ela ia ficar peladaça. O bumbum comprou o ingresso e fugiu. E ela não foi. Bem feito. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Fui vítima de uma fraude. Vamos lá. Fabiola, você tá usando o relógio? Tô. Quanto vale esse relógio? Esse relógio aqui... É clinta? É clinta? Não, não. Réplica? Esse daqui faz tempo que eu comprei, tá até riscado tardinho. Pagou com crédito? Não, ele foi um pouquinho mais caro do que eu costumo comprar, porque ele é a prova d'água, mas... O quê? Uns duzentos e pouco. Mas olha que vale. Eu ainda acho caro, porque eu não compro o relógio desse valor, tá? Lomb, o seu. Mas é só esse. O dele é falsificado. Quanto vale? É réplica? Não, não. Ele é autêntico. Réplica? Meu relógio é autêntico. Ele pagou em quanto? Doze vezes? É autêntico. Eu ganhei esse relógio. Tá. De quem? Curiosa. Você que saber de quem... De quem ganhou o relógio? Não sei. E aquele relógio carão do... Hoje eu tô sem. A Judite trouxe umas muamba pra nós aqui. Ele andava com um relógio muito grande e tava pesando o braço, por isso que ele não anda mais. Olha, quanto custou o relógio que o Faustão usou domingo? Olha, quatrocentos mil reais. O seu, você falou que custou duzentos. É, não. Que duzentos mil, duzentos reais. Ah, duzentos reais. Como assim, duzentos mil? E o do Faustão? Quatrocentos mil. Mil. Ô, louco meu. Brincadeira. Brincadeira, hein? E olha, equivale a um apartamento de dois quartos e muitas capitais do país. Mas quem falou que custa tanto assim esse relógio? Porque era de uma marca suíça lá e custa isso. Bom, Curuses. Fausto, posso falar uma coisa do Fausto? Eu ganhei um relógio do Fausto Silva há uns anos atrás. Eu fui colega dele de trabalho no jornal. Aquele que você ganhou? E ele... Não. Não, por sinal... Brincadeira. O relógio foi roubado. Ah, é? Roubaram o relógio. Eu fui no vestiário, jogando futebol e deixei o relógio roubar o relógio. Você chorou? Deixei o relógio roubar o relógio. Ele adora relógios e ele dá relógio de presente pra vários amigos. Mas vem cá, você é jornalista, ele te deu relógio pra quê? Você não fala mal dele? É meu amigo, imagina, ele é meu amigo. É o amigo do Lombardi. É o seguinte, eu tô brincando. Vou te dar um relógio de presente. Agora, posso falar? O Faustão, ele compra o relógio que ele quiser. Não, mas olha, vou até falar, ele tem uma coleção de relógios que tem uma... de uma grife lá que custa entre 30 e 90 mil. Vários, né? Ele tem vários desses. E tem outros que custam entre 100 e 500 mil. Ele, olha, ele trabalha, ele ganha muitíssimo bem, ele compra quantos relógios que quiser. Ó, Lombardi, eu não sou o Faustão, mas eu vou te dar isso aqui de presente, ó. Obrigado. Olha, dá um pra mim também. Esse aqui, a Judite comprou, sabe aonde? Lá na 25, olha pra onde ele vai, ó. E daí? Esse é aquele meu negócio, né? Esse é o relógio de verdade, cara. E esse também vai. Não, não! Epa! Não! Sabe um? Peguei emprestado. Ah, já era. Peguei emprestado do nosso chefe. Ah, uiih... Agora o bicho vai ver! Desconda do salário dele, viu? Vamos lá. Fabiola Raipert, beijo pro Faustão. É isso aí. Olha, atenção. Hoje é dia de desafio das mulheres e homens do Power Cup ao Brasil. E teve uma participante que se irritou, hein? Olha só a Simoni. Ela aparece bem brava nas imagens, discutindo por causa da comida, discutindo com a Gretchen. No capítulo de hoje, você vai saber por que ela tá tão nervosa. O programa ainda vai ter uma prova de conhecimentos gerais e as mulheres... Atenção, quem errar vai tomar um choque. Além disso, os maridos também vão ser desafiados. E uma notícia triste vai abalar todos os participantes do Power Cup ao Brasil. Não dá pra perder. O programa começa hoje, depois do Jornal da Record. A Simoni, ela chama atenção. Onde ela passa, ela chama atenção. A Simoni é fogo, né? Ela consegue ser uma das protagonistas aí, ó. É, ela tá brigando pelo título aí, a Simoni. Ô, Fabiola, seguinte. Monique Evans. Que história é essa que ela tá dodói? Tá dodói mesmo? É, ela publicou na internet. O cara tá com aquele negócio lá, chikungunya. Que negócio lá? Eu não consigo falar direito esse nome. Fala de novo. Chikungunya. Isso aí não tá certo. É porque eu tô... Ponto pra Fabiola. Ai, mas é porque eu tô lendo aqui, ó. A Carla escreve direitinho pra eu ler, ó. Ela foi picada e tá com chikungunya. Tá. Então, aí ela falou assim, ó. Olha a frase que ela disse. No início, os médicos falaram que era dengue. Mas em mais de um mês, os sintomas nunca desapareceram. Aí eu continuei sentindo muitas dores nas articulações. Aí descobriram que é esse negócio aí. Ainda bem que não era aquela gripe do empate, né? Sabe qual que é a gripe? Qual? H1N1. Ah! H1N1. Vamos lá. Beijo pra Monique Evans. Boa recuperação pra ela tá com chikungunya. Ô, Fabiola, foi a festa de aniversário do Léo Dias. Lá no Rio de Janeiro, o Léo Dias é um jornalista, colunista de famosos. A Fabiola aqui em São Paulo, o Léo lá no Rio, eles botam pra quebrar. Você foi no aniversário dele? Como é que foi? Foi. Foi ótimo. Tem bafos pra contar? Tem. Eu tenho uns aqui, depois eu tenho uns... Ó, é assim, eu tive que ir embora um pouquinho mais cedo, porque eu tinha que acordar às seis e pouco da manhã. Caçarola! É verdade, mesmo assim tomou a minha escola. Um pouquinho mais cedo, era às seis da manhã. Era assim? Não, eu saí mais cedo mesmo. Seis. Porque eu tinha que... Ó, aí eu tenho uma pessoa que ficou lá vendo tudo pra mim, uma super fonte lá do Rio de Janeiro, que me contou o seguinte, eu vou ler algumas coisas aqui, ó, tem aqui na mensagem. Espera só um pouquinho, tá chegando, ó, calma. Ó, a Anitta foi de tênis, ela tava lá de tênis, fez uma aparição relâmpago e foi embora, ela tá, porque assim, ela e a Antônia Fontenelle não se bicam, né? Aí, pra não se encontrarem, a Anitta foi embora antes. A Antônia tava lá com o marido, com a sogra e o pai, o ex dela, os dois se evitaram se encontrar, o Rômulo lá, o pai desse menino aí, o Jonathan. A Mirella Santos tava sozinha lá dançando, toda animada, tava assim, o Ceará, bonitona. A Nicole tava com o Marcelo Bimbi e a Nicole e a Antônia Fontenelle também evitaram se encontrar, porque não se falam, era o festival do povo que não se falava lá. Turminha de um lado, turminha do outro. É, teve show do Belo, teve show do Belo. E a, ah, sabe o que eu soube? Que o Sheik foi convidado, mas ele não foi por causa da Antônia e da Nicole, porque as duas, né, inclusive já, já brigaram aí por causa dele. O Latino. O Latino, que roupa é essa, gente? O Latino. É um terno vinho, né? É um terno vinho, ele sempre usa umas roupas diferentes, né? Aí foi também o Israel Novaes, cantou, a Tati Quebra Barraco, a Israel. A Ludmilla foi? A Ludmilla não foi. É hoje. É hoje. Não. Não teve, não teve. E agora eu queria saber por que eu queria que o Sheik tivesse, ia ser engraçado ele encontrar lá com as duas, viu? Ah, minha cascavel. Ia ser, ia ser engraçado, ele, a Nicole e o, e o, e a Antônia juntas. Tá bom. Vamos lá. Essa foi a festa do Léo Dias. Sim, tá bom. Bom, aconteceu de novo, a estrela mais desastrada de, é, ela é a estrela mais desastrada de Hollywood e ela voltou a atacar. Jennifer Lawrence. Pagou o mico de novo, Fabiola. Caiu, caiu de novo, trouxe o sol. Só que dessa vez, por sorte, já tinha uma mulher assim pra ela apoiar, pra ela não ir pro chão de vez. Vamos ver? Olha lá, vai, vai. Vai. Opa! Ela é desequilibrada, acho que ela não sabe andar de salto, gente. Não é a primeira, segunda, terceira, quarta, nem a quinta vez que ela cai num evento, hein? Parece a Fabiola Raip. Mas, ó, eu caio de verdade, viu? Você acha que ela cai às vezes pra aparecer? Porque toda vez ela é notícia desse jeito. Mas ali ela tropeçou, ali, viu? Olha lá. Olha lá. Pisou, eu fui em falso com o pé esquerdo, que é o cabelo que ela caiu, ó. Eu tropeço porque eu sou desastrada mesmo. Olha lá, olha, olha, pronto, ó. Foi pra cima da outra, eu tô até assustou. Ela podia ter torcido o tornozinho. Tem as outras imagens dela caindo? Olha lá, ó. Ela foi receber uma premiação. Caiu. Olha lá. Ô! É uma, olha! Eu acho que ela faz um esquenta antes de ir pra essas festas, viu? É? Ah, tipo assim, toma uma tequilinha, né? É, toma antes, toma antes de ir pras festas. Quando chega lá... Então ela tem mais alguma coisa em que... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caiu na escada. Olha lá. Ela faz uns esquenta. Ela esquenta antes, olha lá. Com a marfada pinga que eu me atrapalho. E aí, quem tiver na frente ali, ela segura. A Fabiola saiu da festa. Onde? É, direto pro aeroporto. Não. Mentira. Tava tão pra lá que ia embarcando errado. Ia pegar um ônibus pra Curitiba. Poxa, vem cá, meu. Eu ia pra São Paulo. Não, mas ó. Se eu tivesse ficado até esse horário mesmo, eu falava qual o problema. É que eu saí mais cedo mesmo, que eu tinha que acordar cedo. Vamos lá. Ô, Fabiola, que história é essa? Pepe e neném? Deram calote no taxista. Não acredito. Isso é história. Eu duvido. Que história é essa? Taxista que tá dizendo. E elas confirmaram. Ó, é um taxista, ele chama Renato Souza. Ele disse que no dia 30 de abril, ele tava com o táxi dele na rodoviária do Tietê aqui em São Paulo. Aí levou as duas pro aeroporto lá de Viracopos, né? Em Campinas. E ele fez até um desconto. Deu... Cobrou 250 reais. Elas falaram que na hora tava sem dinheiro, que iam pagar no dia seguinte. Elas iam receber de alguns shows, né? Elas iam fazer em vitória no Espírito Santo e depois elas iam pagar. Só que no fim não pagaram não. Aí, agora a neném deu uma entrevista dizendo assim, Ué, ele tá morrendo de fome? Não pode esperar até amanhã, né? Que seria hoje. Ela deu essa entrevista ontem e ela falou que hoje elas iam pagar. Hoje. Dia 10, né? Hoje. Terça-feira dia 10. Agora vamos ver se elas iam pagar. Eita, vamos lá. E aí o taxista... Ligaram pro taxista lá e falaram que até agora não pagou. Vamos ver. Elas iam pagar assim. Até esperar não receber do show. Atenção, Belieber. Selena Gomez não quer mais saber de Justin Bieber. Como você sabe, Fabiola? Ah, porque ela teve um show, né? Aí uma fã levantou um cartaz falando assim, Casa com o Justin. Selena. Ela pediu o cartaz. Acho que todo mundo pensou que ela ia mostrar, né? Ela amassou e jogou fora. Olha. Que coragem, né? Jogou no chão. Olha, olha lá. Brava, né? Ih, olha, ela pegou o cartaz. Ai, que raivosa, gente. Estava escrito Casa com o Justin, Selena. Tá com o cara de bravo? Será que quer? Eu acho que ela não aguenta mais as pessoas falarem a mesma coisa, né? Mas sabe por quê, Fabiola? A Selena está em outra. A Tina Roma sabe que a Selena Gomez está de olho em um homem... Atenção. Tina Roma sabe que a Selena Gomez está de olho no homem... De uma outra mulher. De uma outra famosa. Alô, Tina, você. Boa tarde pra vocês. Vem cá, vocês sabiam que a Katy Perry e o Orlando Bloom estão namorando? Pois é, eles formam um dos casais mais novos e quentes de Hollywood. Mas parece que tem gente tentando jogar um balde de água fria nesse relacionamento. O ator se divertiu no fim de semana com Selena Gomez, em Las Vegas. E a namorada? Bom, sabe-se lá onde estava, né? Parece que as duas já estão disputando o galã há algum tempo. E o astro de Hollywood está adorando esse triângulo amoroso. É, de bobo ele não tem nada. Fabiola, quem você acha que vai levar melhor aí nessa história, hein? Acho que é a Selena. A Selena lá não perde nunca. Ou é o Justin ou é o Orlando Bloom? Ah, é, se deu bem a Selena. Vamos lá. Olha, daqui a pouco informações sobre Gilberto Gil internado, hein? Daqui a pouquinho é a Fábio Lacunta. E olha, a Daniele Vinic revelou que ela é vítima de preconceito. Ah, meu Deus, coitada. Que tipo de preconceito ela sofre? Coitada. Por ser loira. Por ser loira? Ela falou que sofre preconceito por ser loira e nem loira ela é, né, gente? Ela não é loira? Ela é tingida. O cabelo dela não é loira, ela tem cabelo escuro. Então por que ela não volta a ser morena? Ai, eu não entendo. Sabe quando a pessoa não tem o que falar e fala? Ela deu uma entrevista dizendo isso, ela estava no programa de televisão. Aí ela começou a falar que sofre coitadinha, sofre preconceito por ser loira. E aí depois ela foi, continuou dando continuidade na história, começou a inventar mais histórias. Ai, agora eu sou perseguida pelo assédio da imprensa. O pessoal se interessa demais pra minha vida pessoal. Olha, vou dar uns detalhes aqui que eu separei, ó. Ela já armou flagra com um fotógrafo pra mostrar namorado novo. Ela já foi capa de revista mostrando os namorados novos, inclusive com um ensaio sensual com um deles. Ela já mostrou até um dos pais dos filhos dela, tem dois filhos, com a criança na revista. Arma flagra e depois vem falar que quer privacidade, eu não consigo entender. Eita, Daniele Vinic dizendo que é vítima de preconceito. Você é loira. Opa, o que é isso? Tá tocando? Segundo toque. Alô? Dani? Oi, Dani, como vai? Tudo bem. Dani. Essa história de loira, eu odeio o machismo dos homens que falam que as loiras são burras. Isso é conversa de machista, de cara que não gosta de mulher, entendeu? Você é uma belíssima mulher. Sua mãe é uma bela mulher. Você não dá bola pra ninguém, não. Não dá bola nem pra fofoqueiro, pra esses caras aqui falando que você é isso, é aquilo. Tá? Você é linda. Dani Vinic. Lindíssima. Tá? Por isso, continua na tua. Vai te dirigir de loiro? De moreno? De vermelho? Tinja o cabelo que você quiser, tá? Eu tô aqui pra te dar a maior força. Daniela Vinic. Beijo grande pra você, viu? Beijo do Big. É um lombi, é um lombi. E aí, Bi? Beijo do bigode. É. Olha o bico dele. Mano, lombi, você fica com a mão assim agora, ó. Fumo, que fumo, cara. Faz mal pra saúde. Não somos contra o cigarro. É isso aí. Ô, Fabiola. Tá aí, Daniela Vinic dizendo que foi vítima de preconceito. Não, essa história eu vou repetir aqui. É imbecilidade do homem, de quem brinca dizendo que loira é burra. Mentira, que burra é quem fala. Loirão. É, até porque ela não é loira. O cabelo dela é castanho. Você sabe por que ele tá falando isso? Porque ele é loirão. Ai, loirão. Não, não, não. Percebe no bigode. Percebe no bigode. Quando eu tinha cabelo, né? Meu cabelo era roivo. Eu tinha cabelo vermelho. Eu não tenho mais, cara. Água de salsicha. Ô, Lombi, você passa a culturalizante no bigode? Depois eu te falo. Ah, Lombardi, eu vou mostrar agora a foto de uma famosa. Você tem que adivinhar quem é. Vamos ver se você adivinha. Mostra. Vou pôr o óculos. Fabiola já vai contar. Quem é essa famosa? Muito famosa? Olha. Não sabe? O Lombi é... Ele é fã dela. Mas ela tá diferente, então. Eu acho que ela tá mais bonita desse jeito. É claro que ela tá diferente, senão a gente não ia fazer a brincadeira. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Tá bom. Quem é a famosa, Fabiola? Conta. É a Lady Gaga. Lady Gaga. Eu conheço a Lady Gaga loira lá. Mas eu gostei mais dela morena. Ela ficou linda. Mas se você ver, muda completamente o rosto. Ninguém conhece. Eu prefiro ela daquele jeitinho. Ninguém sabe se o cabelo dela é daquele jeito mesmo. Ela é de loiro, só que lá é mais uma peruca dela. Tá vendo? Alguém vai dizer que essa mulher é a Lady Gaga? Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Você acha que alguém vai dizer que é a Lady Gaga? Não, não vai dizer. Hein? Não tem como. Olha aí, olha. Olha que linda. Que títico. Ai, eu gostei mais dela morena. Agora, quando ela tá montada, o cabelo é diferente, né? Olha, vem pra cá, vem pra cá. O Balanço Geral sempre recebe os alunos das faculdades. Hoje tá o pessoal aqui de Belas Artes, né? Faculdade de Belas Artes. Faz barulho aí, galera. Eu sempre... Que belo, hein, tio? Só a Bela, né? Bela, né? É... Fica queda. Judite. Vamos lá. Judite, você é assim. Eu adoro receber os alunos aqui de comunicação, jornalismo, publicidade, marketing. É muito legal. Fabiola, você tem um vídeo revelador pra mostrar. Você vai mostrar um sertanejo pé de valsa. Quem é o cantor? Ou melhor, ele é sertanejo e forrozeiro de primeira. Eu gostei do pé de valsa. É? Não, vamos mostrar o vídeo, vai. Quero ver se o Lombardi descobre quem é. Vamos mostrar? Vamos lá. Olha lá. Dá pra ver direitinho, né? Dá pra ver, né? Quem é? Não, Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Fala, Fabiola. Mas olha, essa... É a namorada dele. Parabéns, hein? Tá bom. Esse é o nome da namorada dele, Lombardi? E ela fica baixando o vestido ali. É porque tá muito curto. Mas aí, quando dança sobe, o vestido sobe mesmo. Ó, ela já foi dançarina, né? Ela deu uma banda chamada Dallas Country. E ele dança bem. E ele, ó lá. Eu acho que eles estão... Eles estão... Eles estão dançando numa rocha, não é isso? Que abundância mesmo. Estão arrochando. Legal. O Zezé de Camargo dançando. Só que aí ele não falou pare. Não, aí não gritou pare, não. Não, continue. Não, fala pare. Olha a foto dessa moça. Tem aí, seuzinho, a moça que mandou a foto pro Lombardi hoje. Mandou a foto nas redes sociais. Dá uma olhada na foto. Olha aí. Solange Santos Brito. Gotino. Manda um beijo pro Lombardi. Acho que estou apaixonado. Nossa. Olha aí que bonitona que ela é. Ela é tipo uma rocha. Solange, parabéns. Você é linda. Lindíssima. A Judite falou que vai pegar um desfibrilador aqui. Eu vou pegar o desfibrilador e já vou dar na cabeça da Judite aqui, viu? Nossa, Lombardi. Mostra, Solange. Bonita, Solange. Parabéns, Solange. Você é linda, viu? Vamos lá. Tem beijo. Vamos de Lombardi. Eu vou passar o celular dele pra ela, posso? Vou dar uns beijinhos aqui, ó. Vou passar o WhatsApp. Então, um beijo pra você, Solange. Nove. Um beijo pra Maria de Lourdes. Olha o sobrenome dela aqui, ó. Hugen Tobler. Hugen Tobler. Maria de Lourdes. Lourdes Tobler. Luciane de Oliveira. Dani Félix. Lia de Souza e o filhinho Willian de um ano e dois meses. Tassiana Oliveira. Jonas e Bernardo e Luciane de uma família só. Flora Amorim. Elisabeth Figueiredo. E Leidiane Lopes, que está fazendo aniversário hoje. Beijo, Leidiane Lopes. O que é isso? A gente foi brincar, que a Fabiola pegou no sono de verdade. Ai, não. Claro, claro. Ficou na balada até cinco da manhã. Ah, Lobade. Hoje não tem o brócolis dela, hein? Não tem o brócolis? O que é brócolis? O que é brócolis? Não é brócolis, é blog. Claro que tem. Meu blog no set está cheio de notinha. Pode entrar lá. Olha, atenção, atenção. O Xuxa, o nadador, campeão, o Xuxa, falou aqui no Balanço Geral outro dia, que ele veio aqui. Ele falou que para namorar com a filha dele, tem que falar primeiro com ele. Tem que pedir autorização para o pai. Ah, coitado. Agora, o Fiuk. Será que o Fiuk falou? Porque ele andou assumindo o namoro aí com a Isabela Scherer. Então, eu acho que sim. Ele deu uma entrevista, o Fiuk, admitindo aí o relacionamento. E olha o que ele falou. Eu estou amarrado, enroladinho, tem um tempinho. Não consigo ficar sozinho. Vivo numa luta interna para aprender a ser mais tranquilo. Eu sou 8,80. Ou estou solteiro e saio para caramba. Faço um monte de besteira ou caso. Será que ele está querendo casar com a moça? Mas a filha do Xuxa, ela é linda, menina. Bonita mesmo. Olha o pai e filha aí, olha. E esse cara é muito legal, o Fernando Scherer. Ô, Xuxa. Fabiola, notícia séria. Agora, Gilberto Gil volta a ser internado em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a internação é para realizar exames. O que já estava previsto após a volta de sua turnê. Esta é a segunda internação este ano. Gil ficou internado de 25 de fevereiro a 9 de março por causa de um quadro de hipertensão arterial. A nossa torcida aí pelo Gilberto Gil está internado para fazer exames. Quantos anos tem o Gil? Claudinha, dá uma olhadinha para a gente. Quantos anos tem o nosso querido? Ele está beirando 70 quase. É, também acho. Gosta do Gilberto Gil, Fabiola? Claro, conta muito bem. Tomara que ele melhore logo, né? Eita, vamos lá. 73, ó, 73. Olha lá, 26 de junho de 42. E tomara que seja só isso mesmo, porque às vezes a assessoria de imprensa, até pelo artista não autorizar, isso a gente respeita porque é negócio de saúde, né? É complicado. Às vezes a pessoa não quer falar o que ela tem de verdade, mas tomara que seja só isso mesmo. É verdade. Olha, a história, atenção, a Fabiola vai contar daqui a pouco quem é o famoso que saiu assim, com a bermuda assim, ó. A pergunta é, moda ou a coisa tá feia? É, e ele não lava a bermuda, viu? Tá meio sujinho ali. Famoso aparece com a bermuda rasgada, é moda ou é que a coisa tá feia? E quem é o famoso que acabou de ter um bebê, quem é a famosa que acabou de ter um bebê com um famoso, mas ela passou o primeiro dia das mães longe do marido? Fabiola vai contar também. E ainda tem o garotinho da foto. Quem é o garotinho da foto, ó? Fabiola já vai contar, hein? É, ele não tá gordo, não é o Faustão não. Não é o Mama Brusqueta? Mama Brusqueta também? Não, homem. Vocês vão se surpreender, vocês vão se surpreender quem é. Não, Mama Brusqueta não é mulher. Vocês vão se surpreender. Olha, a história emocionante da mãe que rifou um rádio pra realizar o sonho de rever o filho sumido há 20 anos. E pela primeira vez a cantora Tabata Mendes, que substituiu Joelma no Calypso, no X Calypso, revela por que deixou a banda poucos meses depois. A entrevista exclusiva é amanhã no programa do Gugu. Exclusivo. Ela se viu envolvida em um caso de grande repercussão no mundo dos famosos. A separação da banda Calypso. Agora, pela primeira vez na TV, Tabata Mendes, a cantora que substituiu Joelma, resolve falar. Eu tava muito segura do que eu tinha que fazer. Por que ela abandonou a banda X Calypso poucos meses depois de assumir? Eu não sou hipócrita de engolir tudo por conta de fama. Os bastidores da relação com Chimbinha. Saiu na mídia que você teria testemunhado ele sendo agressivo como uma produtora. É verdade? E um recado para a cantora Joelma. Mas eu queria dizer, Joelma, pra você, se você estiver me assistindo. Quem é a mãe que virou notícia ao rifar um rádio para conseguir dinheiro e tentar reencontrar o filho sumido mais de 20 anos? Nós preparamos uma surpresa. E o Gugu chegou sem que ela nem imaginasse. O senhor pode falar. A reação de Dona Oswaldina foi uma das mais inusitadas que o programa já mostrou. Será que ela vai conseguir rever o filho amado? É nesta quarta, no programa do Gugu. Está aí, nesta quarta, no programa do Gugu. Ô, Fabiola, um famoso apareceu de bermuda, mas a bermuda estava rasgada. Responde pra gente. É moda ou a coisa está feia mesmo? A coisa está feia mesmo. Ele foi fotografado com essa bermuda aí. As amigas estavam com ele, Giovanna Antonelli. Ninguém avisou, né? Olha, essa bermuda está suja, rasgada, tadinho. Mas ele nem reparou, ele sentou num prego, não sei. Sabe quem é? Quem? O Reinaldo. Eu? Gotino. Gotino ou não? Não, a Janikini. Então a coisa não está preta, não, viu? É moda. Porque esse cara tem muito dinheiro. Para, meu Deus. Não, acho que está feio. E, ó, lembra do Galvão? Que ele sempre estava com aquele bermudão vermelho dele? Às vezes é a bermuda velha preferida dele. Eu tenho um short azul em casa, que eu tenho vários, mas eu chego em casa, eu pego ele. Tira a foto para a gente ver. Eu gosto. Mesmo rasgado. Se tiver rasgado, mesmo se rasgar, minha mulher não joga fora, eu ponho. Deve ter 400 bermudas, ele usa essa porque ele gosta mais dessa. Você sabe que o Lombi, ele tem uma sunga daquela que tem uma estampa de coqueiro. É, eu tenho. Você já viu, não viu? Você viu a sunga, não viu? Ela viu. Na praia. Ela viu a sunga. E aí ele usa, é, a estampa de coqueiro bonita. Mas o homem tem isso, não tem? Você não tem a calça que você prefere? Claro, sempre. Aquela que você vê em todo dia? Sempre. Rasgada, né? Sempre. Mas é verdade. Troca a calça. A meia do Lombi é rasgada, às vezes. Oh, furada, furada. Vamos lá, Fabiola. Revela pra gente quem é o garotinho da foto. O pessoal tá participando, dando opinião. O pessoal tá dando palpite, contando pra gente quem é o garotinho da foto. É o Johnny. Muita gente errou. Ah, eu vou falar quem é. Ele cresceu. Cresceu. Nossa, hoje, cresceu muito. Hoje ele tá bonito. É óbvio, né? Hoje ele tá bonito, muito bonito. Ele tá rico. Quem é o cantor? Riquíssimo. Nossa, não precisava nem trabalhar se ele não quiser. Lombardi! Ele tá casado com uma mulher famosa? Tá, tá, tá. Ele tem, ele não tem filhos? Tem um monte de filhos. Tem um monte de filhos? Espalhado por aí? Não, acho que eu acredito que os que ele tem estão com ele. Quem é? Quem é, Fabiola? Alguns dele, alguns adotivos. É o Brad Pitt. Brad Pitt! Olha! Mas ela é muito gordinha, né? Ah, bonitinho. Bolachudo, olha lá, bolachudo. Você viu que cresce e melhora, você ainda tem chance. Não, não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu era bonitinho quando era pequeno. Bem bonitinho. Não, o Vitiloso não era bonitinho mesmo quando era pequeno. Ah, não tem uma foto? Super, tem, já mostrei a foto. Ah, pequenininho não. A foto do passaporte, claro. Ele tem aquela foto do passaporte que ele tá assim, muito bonitinho. É, mas lá você não era pequenininho. O quê? E lá você não era bonitinho. Ali eu tinha seis, quatro, cinco anos. Cinco anos. Olha, nós tamo aqui pra falar de você ou do Brad Pitt? Até quando é o Brad Pitt, se você quer falar de você. Ai, Lomb, que egocêntrico. É egocêntrico. Eu me comparo com o Brad Pitt, cara. Ele tem 30 anos menos que eu, mas eu também sou bonitão. É o Lomb, é o Lomb. Tá se achando, hein? Ó a pinta. Ó lá. Ó a pinta. Eu falando de pinta, eu vou fazer uma pinta mesmo. A Fabiola, ela é louca pra ter uma pinta no rosto. Ela é louca. É. Ficou bom, meu filho? Ó, tá ótimo. Linda. Olha. Vamos fazer uma em você, pode? Eu tô fora. Faz o gotinho. Não, que pinta. Ó, seguinte. Quem é a famosa que acabou de ter bebê e passou o dia das mães longe do marido? Então, é o primeiro dia das mães dela, viu? Ela é famosa? Muito famosa. E o marido? Ele também é famoso. E o bebê? O bebê não. Não. O bebê, ele nasceu agora em março. Hum. Aí, o marido passou o domingo em Belo Horizonte com a família dele. E aí foi com os amigos pra ver a final do Campeonato Mineiro lá no Mineirão. Atlético e América. Ele é, ele é fanático pelo Atlético. Então, ele ficou com a cabeça inchada. Por quê? Porque perdeu, né? Porque o América foi campeão. Então. E aí, ele tava lá com os amigos, tirou foto, tudo. E ela passou com a família dela em Niterói, lá no Rio de Janeiro. É um menininho que tá com dois meses. Fala-se aí numa crise. Casarola. Não é de hoje que fala de crise desse casal. Tomara que não, né? Acabou de nascer o bebê. Sei lá. O Cruzes. Quem é o casal? É a Sophie Charlotte e o Daniel Oliveira. É o casal da de cinema. Olha lá. Sophie Charlotte. Tá linda. E ele foi pro jogo ver o Atlético com a América. E o América foi campeão. Agora, agora, vem cá. Deixou a mulher pra ver jogo e ainda perdeu, né? É muito estranho isso, porque é verdade. Primeiro dia das mães, né? É, dela. Com o bebê, ele se manda de casa pra ver o homem jogar. É brincadeira, né? É, muito estranho isso, hein? Casarola. Pode ser, claro, quem é atleticano, quem é corintiano, quem é palmeirense. É fanático, vai dizer, cara. É o primeiro ano, não é o primeiro dia das mães. Mas é dia das mães. O filho passou com a mãe? O filho passou com a mãe ou ele levou o filho no jogo? Não, o filho passou com a mãe. Então, é dia das mães. Mas é que ele acabou de ter o bebê, né? Tá dois meses, ainda tá aquela fase de encantamento lá da mulher. Vocês são muito conservadoras. Isso é estranho, mulher. E se ele passou o sábado? Ele passou o sábado e o domingo ele foi. É, pode ser, mas... Você faria isso? Isso é estranho, mulher. Você era o primeiro ano do... Vai, o Rafa nasceu, o primeiro ano. Você vai largar a tua mulher em casa no primeiro dia das mães pra ver o jogo do Palmeiras? Minha mulher fala vai. Ah, quem fala vai, Marcinho. É, mas... É conversa. Vai ficar aqui, é isso mesmo. Vai ficar quietinho. Vai ficar aqui quietinho, mesmo. Quietinho. Fica quietinho. Vamos lá.